A exposição de artes plásticas, uma geração várias linguagens, é a principal atração no momento no Centro Cultural Português em Luanda. Aqui estão quatro artistas da mesma geração, nascidos em Angola, que trabalham e vivem em Luanda atualmente, mas que têm percursos de vida diferentes, que têm maneiras de expressar artisticamente diferentes. Nós temos as mesmas influências, nós vimos as mesmas coisas. Eles conseguiram marcar o seu tempo e fizeram uma boa leitura no que diz respeito às suas paletas e uma visão muito técnica de conceber as suas obras de artes plásticas. É algo muito eclético, muito heterogêneo, mas ao mesmo tempo há um fio condutor. Nota-se que são pessoas que são viajadas, que viram outras paisagens de outros mundos, que lidam muito bem com novas tecnologias. Eles deram um título muito sugestivo, uma geração. E a geração, artistas como Dom Sebas Cassou, Benjamim Sabi, Marco Cabenda e Paulo Cusse, vem apresentar, não muito fora daquilo que eles já têm produzido ao longo destes anos. Isso mostra que os artistas plásticos angolanos, de facto, estão unidos, o que é muito bom. A linguagem plástica ou a linguagem artística, muitas das vezes, ela dá uma certa conotação em termos de identidade. E se formos a ver, é isso que cá encontramos. Cada estilo identifica um dos elementos que aqui está representado. Com o cotidiano, eles fazem essa exposição com várias linguagens. Embora a exposição esteja aberta para o público em geral, ela destina-se especificamente aos jovens. Somos educadores artísticos, temos a missão de educar a sociedade. É uma geração que adquire produtos culturais. A partir do momento em que temos o advento da televisão a cores, temos o advento dos primeiros computadores pessoais, depois da própria internet, é a geração dos blogs, das redes sociais, é a geração que interage com outros jovens, com os mesmos interesses, com uma facilidade incrível. A tradição cultural que essa geração adquire dos seus pais e avós, entra em conflito com aquela mais abrangente, que é a universal. E, portanto, chega uma altura em que há um dilema. O que é que iremos fazer então? É assimilar ambas os ensinamentos e mesclar, fazer com que a nossa arte deixe de ser local e passe a ser universal. Daí que todos os pintores têm influências ocidentais, norte-americanas, da arte inglesa, da América do Sul, dos países do Médio Oriente. É uma geração especial. É uma geração que não se xinge apenas a perpetuar e a repetir aquilo que foi feito antes dela. A diversidade nas obras de cada um dos artistas é marcante. Mas o ponto forte da exposição é o domínio das mais variadas técnicas. Tem vários temas, por isso é que eles chamam isso várias linguagens. Cada autor tem de se identificar numa versão propícia em termos de identidade artística ou em termos de identidade estética. Temos muito em comum, mas também as obras são todas dispares, cada um tem a sua linguagem. Paulo Cussi explora o corpo humano numa fusão com elementos inorgânicos. Ele faz um casamento quase perfeito entre o homem e a máquina, sem desassociar a perspectiva. Eu trago cinco obras aqui e cada obra sintetiza e terniza um momento especial da minha vida, em que eu de facto decidi colocar figuras em espaços arquitetônicos, em cenários teatrais, formas geométricas, orgânicas e inorgânicas. Ele é o nosso professor na cadeira de desenho e nós aprendemos muito em desenho de mão livre, em perspectivas e o estilo que ele usa. Ele busca as suas inspirações no corpo humano. Cada cor, muitas das vezes as próprias cores, também se definem a esses artistas. A mistura de cores, né? Que dá essa sensação de perfeição, sensação de beleza. Os artistas sabem que uma boa parte das pessoas que vêem as suas obras são estudantes de artes e deixam o conselho. São pessoas que querem ter o seu lugar no Pondorama Artístico Nacional, mas são muito jovens, portanto, têm que ser encaminhados e é necessário referências para que os possam encaminhar no bom sentido. E nós fazemos parte disso. Eu até hoje, quando vou para uma exposição, estou aí para uma aula, aprendo. E acho que esses mais jovens também vão aprender muito com essa exposição e se calhar dar incentivo e inspiração para a sua criação. Benjamin sabe e, por sua vez, utiliza uma técnica nova que está agora a aprofundar. É o trabalho que estou a fazer à volta da cidade de Luana, o sonho da cidade e das gentes de Luana, os novos edifícios, o engarrafamento, a interação social das pessoas, tanto é que eu faço uma sociologia urbana através da arte. Luana parece uma cidade das gruas. Em tempos fiz várias fotografias e eu não tinha percebido o que eu estava a fotografar realmente. Mas quando pus no computador e fiquei a ver, vi que numa das fotos tinha logo 14 gruas. Em perspectivas, umas mais distantes, outras mais próximas. E achei interessante, fundi a fotografia com a pintura dentro dessa dinâmica e desse estilo que eu estou a desenvolver agora. A exposição perdura até o final de outubro. E se ainda não conferiu pessoalmente, aproveite, que ao vivo tem mais impacto. Acredite. Esses artistas têm que continuar a trabalhar e reconheço a força de trabalho que eles têm. Eu acho que merecem todo o apoio. Não é todos os dias que em Angola, jovens com bastante talento, artistas plásticos, unem-se para fazer uma exposição coletiva. É preciso que haja persistência, é preciso que haja uma identidade clara em termos de comportamento com aquilo que fizemos. Só assim que nós possamos dar uma outra contextualização em termos de classificação, em termos de analogia profunda no processamento da arte. Legenda Adriana Zanotto